A gente vem falando que João Pessoa é uma das cidades mais procuradas pelo turista. Inclusive, uma pesquisa recente indicou que era a terceira cidade mais procurada do Brasil para turistas visitarem, principalmente nesse período de verão, final do ano, Natal. E aí chegando o janeiro, claro que esse número aumenta ainda mais. João Pessoa fica pipada de gente, muita gente vem para cá para aproveitar tudo que a gente tem de melhor por aqui. Pensando nesse aumento de janeiro e carnaval, a Secretaria de Turismo de João Pessoa vai aumentar, vai dar um reforço aí ao Centro de Apoio ao Turista. Eu vou conversar agora com o Secretário de Turismo, Daniel Rodrigues, para trazer detalhes. Daniel, é o reforço necessário para dar suporte e ajudar, auxiliar o turista de uma forma geral, né? É isso aí. O reflexo que nós temos nessa retomada, principalmente nessas festividades de final do ano, janeiro, que é um mês atípico de uma ocupação muito boa na cidade de João Pessoa, nós nos preocupamos, o prefeito Cícero Lucena pediu um aumento no efetivo nos centros de atendimento ao turista. Tanto efetivo de mão de obra, de prestadores que não, é importante frisar, que não é aumentando a folha, e sim deslocando colaboradores de setores da CETU para a rua, para que possamos atender os turistas de forma que eles possam entender e saber que João Pessoa tem muito do que se desfrutar, do que se visitar. Nós temos centros históricos, nós temos as igrejas, nós temos o Caribeça, nós temos uma gastronomia fantástica. Informação é tudo e temos a certeza que com essa ampliação, repito, não só de colaboradores que serão deslocados para essa atividade, mas sim de espaços. Vamos estar no centro histórico, vamos estar no Bustamandaré, no mercado de artesanato, vamos espalhar mais esses atendimentos e o turista sair daqui positivo, sabendo que em João Pessoa tem informações. É verdade, nesse caso aí os agentes, eles de fato informam, auxiliam em passeios, lugares para se conhecer? Eles auxiliam, às vezes o turista está passando, por exemplo, no centro de atendimento lá no Bosque dos Sonhos, que é o centro de atendimento que fica ali próximo ao farol do Cabo Branco e até mesmo eles não sabem que tem uma Praia dos Seixas ali próximo que ele possa visitar, tem uma gastronomia fantástica na Praia dos Seixas, que ele pode visitar o litoral sul aqui na cidade do Conde, nossa vizinha, que ele pode visitar Cabedelo, nossa cidade aqui, nossa vizinha Cabedelo, onde lá em Cabedelo se encontra a areia vermelha, o pôr do sol do Jacaré e conhecer também essas cidades que fazem parte da grande João Pessoa. Nesse caso, esse reforço segue janeiro, fevereiro, é isso? Vai de janeiro, uma operação que vai de janeiro até o carnaval, colocando pessoas nas ruas para que os turistas possam saber que João Pessoa tem mais opções turísticas e assim também nós estamos colocando em prática a nossa fiscalização integrada e descentralizada que vai dar apoio às outras instituições, a exemplo da Polícia Militar, da Vigilância Sanitária, da CEDURB, cuidando de toda a qualificação dos serviços turísticos aqui na nossa capital. Muito obrigado, secretário, pelas informações. Está aí então, vamos receber. O povo de João Pessoa é um povo acolhedor, um povo quente, que recebe os turistas de uma forma geral, de uma forma muito boa. E aí com esse apoio agora especializado para o turista, com certeza, quem vier João Pessoa vai sair daqui só falando bem do atendimento e do acolhimento que se tem aqui na capital da Paraíba.